Salve, salve galera, ligado na TV da MRN, Iago Martins na área para mais uma edição do nosso jornal da MRN, antes de eu passar aqui as principais informações do Mengão vou pedir para que você curta, compartilhe e se inscreva no canal e também acesse lá no Google o site mundorubronegro.com, valeu? Começando o nosso giro de notícias com uma informação das categorias de base do Flamengo informação apurada pela nossa reportagem do Mundo Rubro Negro mas foi dada anteriormente pelo Flasueiro, pelo canal do Flasueiro o Flamengo contratou o zagueiro Adilson Júnior o zagueiro Adilson Júnior, para compor a equipe sub-20 do Flamengo ele estava no Internacional de Porto Alegre mas o Flamengo acabou contratando ele para a próxima temporada para as próximas, no caso, temporada zagueiro alagoano Adilson Júnior reforçando o Flamengo e posteriormente, já podendo ser uma opção aí durante a temporada talvez dependendo do seu nível na equipe sub-20 na equipe do Vitor Pereira, principal lá do Flamengo boa sorte aí para o zagueiro Adilson Júnior Prosseguindo o nosso giro de notícias o Flamengo vai votar nesta quarta-feira o orçamento para a próxima temporada segundo o GoalSports.com o valor ultrapassa a casa de 1 bilhão de reais é 1 bilhão de reais o Flamengo faturando alto demais desde as últimas duas temporadas que o Flamengo vem faturando valores parecidos nessa faixa etária mais uma alta quantia o Flamengo vai faturar e detalhe, 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 detalhe para contratações o clube vai destinar cerca de 48 milhões é o que diz lá no GE no balancete do Flamengo então dá para a gente esperar aí contratações pontuais cubro-negras para a próxima temporada para a temporada de 2023, nação e terminando o nosso giro de notícias mais uma pincelada nessa novela Ayrton Lucas, o Flamengo já tem tudo acertado com o Spartak de Moscou para permanecer com Ayrton Lucas por mais 4 anos o Flamengo vai pagar cerca de 39 milhões de reais cerca de 7 milhões de euros que dá essa quantia aí convertendo para real mas quem está de olho nessa parada é o Fluminense é, o Fluminense por ter participado ali da carreira do Ayrton Lucas antes do Ayrton ter 18 anos nessa formação do Ayrton Lucas vai receber uma quantia o Spartak de Moscou vai ter que repassar um valor para o Fluminense o valor que vai receber do Flamengo por causa do mecanismo de solidariedade da FIFA só para explicar aqui como é que funciona essa história essa quantia é calculada com base no tempo que o jogador passou por um clube ou seja 0,25% para cada temporada antes dos 15 anos e 0,50% até os 23 anos de idade o Ayrton Lucas chegou no Fluminense com 17 anos lá em 2014 resumindo daria cerca de 800 mil reais ou seja dos 39 milhões de reais que o Spartak vai receber aí do Flamengo terá que passar 800 mil ao Fluminense está precisando e essa grana sim o tricolor das laranjeiras terminamos aqui nosso giro de notícias de hoje quero agradecer a galera que esteve com a gente até aqui acompanhando o nosso vídeo vou pedir para que você curta compartilhe se inscreva no nosso canal coloque aí os comentários comente qualquer coisa se você gostou até não para o Youtube entender que você está curtindo está acompanhando no caso o nosso conteúdo e também acesse lá no Google mundorubronegro.com valeu nação do negro até a próxima fui Música 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 Música